e salve 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 meus queridos seja bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal aqui de beerfactor galera vamos continuar aqui o nosso game tá bom onde nós paramos vamos ver aqui bora lá bom como sempre é quando a gente começa o novo dia nós temos que ligar abrir aqui a nossa empresa vai deixando aquele gostei aquele favorito compartilha o vídeo com seus amigos tá galera isso é muito importante deixa no comentário se estão gostando do game e vamos lá deixa eu abrir aqui ó liguei aqui a fábrica abriu o portão aqui beleza show é o seguinte ele pede para criar uma receita aqui cervejaria o logotipos receita vamos aqui a criar nova receita ou ele pede aqui para gente fazer essas paradinhas aqui tá aqui não muda acho que não muda nada vamos fazer o galãozinho acho que o galãozinho é mais interessante aqui a gente não muda tá ou peraí deixa eu cancelar aqui nova receita você pode até mudar aqui a levedura o lupo e o malte tá eu vou deixar nessa configuração colocar aqui vou colocar o nome aqui aqui do recipiente é o ed o ed beer tá nossa primeira cerveja aí beleza então vamos lá aqui tá certinho vamos mexer em fazer nada tá tá então aqui quantidade de recursos custos tá nós temos aqui três malte um lupo uma verdura água 60 15 12 tá vamos ver aqui tem o tema aqui tem até as cores principais ó cor principal cor Secundário, que você pode criar todo o seu Todo o seu Logotipo aqui, do seu Aparência, né, da sua Do seu recipiente, tá Bom, beleza, receita, recipiente Criar Ó, criamos, tá Ela tá Aqui, o Edbir, visão geral Popularidade 80% Beleza, fechou, ask Olha lá, peça água no computador É bom ter Mais do que você precisa Tá, então a parte da água, né, vem aqui Em par de tanques, tá É, vamos, deixa eu ver aqui, água É isso aqui, ó Vamos deixar no máximo, que ele fala Quanto mais, melhor, beleza Bom, vamos pedir água aqui Certo, por enquanto aqui Não vamos mexer na nova capacidade Nova velocidade de enchimento, por enquanto não vamos mexer Beleza Vamos dar um ask aqui Vá ao tanque de água e abra a válvula Tá, tá ali atrás, bora Vamos abrir a válvula aqui Mas eu acho que tem que esperar o caminhão chegar, né Vamos esperar o caminhão chegar Bora Eita, não, eita, não Ô tio Ô louco, mano Vai fazer a curva ali, ó Tá louco, bonitão Ó, 100 mil litros Tá, essa caixa d'água aqui é de mil litros Bora E aí, o que tem que fazer aqui Ah, tá, agora você consegue abrir aqui, ó Abriu a válvula Boa Vamos ver aqui, ó Tá carregando, tá Tá carregando Acho que quando chegar a mil litros Eu acho que ele Ó, encomende um pallet de núpulo Você pode pedir mais se precisar Tá Beleza Ah, boa Sozinho Show, show, show Ele desconecta sozinho aqui, viu, galera Bora, vamos lá Bom, temos que comprar agora o pallet de núpulo Bora Ah, tem a... Puta, quantos que eu vou comprar aqui? Um pallet de núpulo? É 24? Deixa eu ver 4, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 22 Acho que é 24, né Um pallet, né Deixa eu ver 4, 8 16 17, 18, 19, 20 É 24, tá Vamos comprar isso aqui Certo 360 Vamos comprar também 6 sacos por unidades Que eu quero já comprar Já ele deixar Vamos pegar isso aqui, ó E vamos pegar 24 desse aqui No esquema, tá Quanto? 600 Vamos pegar isso aqui Bora, pedir Boa Bora Boa Calma aí, filhão Isso aqui Eu acho que nós vamos ter que Será que isso aqui nós vamos ter que descer? Esse... Esse verde? Agora eu não lembro Agora eu vou me guardar aqui Boa Bora Bora, 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 bora Bora Não sei se ele ajeita no... Ajeita certinho no centro, ó Isso ajuda, né, mano? Que é só o cavinho reto aqui, ó Pimba Boa Jogou Vou sempre comprar esse saco aqui, cara Porque esse saco aqui, ele ajuda... Você usa bastante ele Você usa bastante, é bom deixar armazenado Ó Deixa eu levar aqui também Eu já vi que bugou ali o... Eu já vi que bugou o caminhão, hein Na primeira... É, ele falou que vem... Falou que vem seis... Ah, tá, ele vem seis pro pallet, né? Tá certo, ele vem seis pro pallet Tá certo Vai, caminhãozinho Vai de boa, vai Sem problema Isso, bonitão Você passar perto ali, ele buga Ó, vou levar esse aqui já lá pra baixo Eu vou levar na base do carrinho mesmo Porque... Eu não sei se a empilhadeira vai passar aqui, galera Eu não... Eu prefiro não arriscar pra não bugar, sabe? Eu não vi aquela porta ali no canto, ó Vai atrapalhar ali, hein Se for fazer alguma coisa ali Acho que vai atrapalhar isso aqui, hein, velho Deixa eu ver se a gente consegue Mover isso aqui de lugar Consegue, ó Tinha uma leve impressão que aquilo lá ia... Ia bugar ali, mano Vamos pôr aqui assim, ó Entendeu? Que deixar aqui a... Deixar... A porta obstruída, né Pra não... Pra não ter problema Aí, ó Show Bom, vamos lá Seguinte Ele pede pra guardar isso aqui, tá? Vamos pegar aqui Ele pede pra guardar isso aqui Bora Vamos ver Peraí Pegar É pegar Desembar 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 Um papelão de fermento Pegar um... Ah, tá aqui, ó Boa 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 Sabe que o papelão some? Boa Boa Ah, boa Show Show, show, show Vai pra seu computador Inicie sua primeira bebida Bom Computador É lá em cima, né Deixa eu... Deixa eu tirar essas caixas aqui Colocar aqui Depois a gente vê o que a gente faz Com essas caixas aqui, beleza? Vamos deixar aqui, ó Ele pede pra colocar ali Mas eu vou... Vou deixar aqui por enquanto Aqui na... Na plataforma Depois a gente dá um jeito pra organizar isso aqui, beleza? Vamos deixar aqui, ó Depois a gente pega e organiza Bora Vamos levar essa... Aqui vai chegar uma hora Que você não vai... Você não vai ter contrato Você vai ter só a cerveja pra vender Então é bom você sempre ter bastante... Bastante coisa triturada Porque você já pode comprar triturado Né? Você já pode pegar e comprar um triturado Mas só que você é mais caro, né? Se torna mais caro você comprar triturado É 10 reais a mais, né? 10 dólares a mais Então vamos lá Vamos colocar esse aqui aqui Pro cara ir trabalhando Calma aí, bonitão Vou pagar seu salário, hein? Calma aí Ó Vamos deixar ele trabalhando aí Porque assim Deixa eu pegar o tablet pra lá já Meu, serviço de... Serviço de... Serviço de... Formiguinha, galera Demora um pouco? Demora pra você Até a sua... Até a sua... Até a sua... A sua fábrica tá redondinha, cara Demora um pouco Né? Aqui eu já vou apertar pra sair aqui já, ó Porque não pode... Não pode tumultuar lá em cima Senão você... Senão você acaba se lascando lá, né? Oxi 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 Vamos lá. Vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Não dá mais não. Certo, beleza. Vamos pegar isso aqui, vamos levar lá pra baixo, que nós vamos precisar disso aqui. Beleza? Isso aqui e aquele outro lá, ó. E o fermento já tá lá embaixo, entendeu? Beleza? Bora. Será que eu consigo pegar isso aqui e colocar aqui em cima? Será que vai bugar, não? Tá, vamos iniciar lá e já vamos pagar aqui. Tá limpinha a empresa, hein, velho? Vamos pagar aqui o funcionário. Pagar. E vamos iniciar aqui nossa começar, ó. Eu não entendi isso aqui. 250 litros. Ahn... Porque aqui, ó... Eu acho que ele cabe... Estranho. Ó... Vamos pôr aqui 250 litros. Vamos ver o que que dá. Iniciar. Tanque sendo enchido com água. E vai encher os 1.000 litros? Tá, beleza. Encheu 1.000 litros de água. Beleza. Show. Agora, enche o tanque com malte triturado. Tá vendo? Tá, malte triturado tá aqui, ó. Vamos levar ele lá pra baixo. Bom, chegamos aqui, galera, ó. Seguindo, vamos colocar aqui. Vamos ver como é que funciona primeiro aqui em cima. Vamos pegar esse malte aqui que tá fora do negócio aqui. Vamos levar. Ele tá aberto ali, tá vendo, ó. Eita, nóis. Já foi. São quantos desse aqui? Um. Dois. Três. Nossa, é 50, velho. Eita, bexiga. É que eu fiz bastante, né, cara? Bom, vou colocar aqui e já volto, galera. Bom, vamos lá, galera, ó. Não é verdade, ó. Falta mais 25... Malte triturado, tá? Levedura é 7. Vamos pegar 7. Mas acho que agora não dá. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui agora 7. Deixa eu ver se dá. Não, ainda não dá. Não dá pra colocar ainda lá, não. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar lá os outros. E já volto aí, galera. Rapidão. Comprar mais 25 lá. Que aí dá pra gente fazer de boa, tá? Já volto aí rapidão. Hum, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Não cai não, bonitão. Não cai não, bonitão. Tem que levar esse verdinho lá pra baixo, hein? Cai não, bonitão. Cai não, bonitão. Cai não, bonitão. Cai não, bonitão. Vou pegar esse tablet aqui. Esse pallet. Tablet, ó. Pegar esse tablet já. Pallet. Já colocar aqui certinho, ó. Pô, eu tô indo pra pagar o vale desse cara aqui de novo, véi. Pô, acabei de colocar, véi. Vai, bonitão. Pega aí, vai. É, aquele outro, ele vai bugar ele, mano. Aí. Boa. Enquanto faz, é, eu vou levar aquele verde lá pra baixo. Eu vou precisar dele. Bora, sobe. Boa. Bora, vou levar. Enquanto ele faz ali, eu vou levar o verde lá pra baixo. Pô, aquele negócio de empilhar ali, refinar ali, devia ser automático, né? Você não devia estar segurando ali. Boa. Ó, peguei aqui. Vou pegar aquele, esse tablet, esse tablet, ó. Esse pallet. É pallet, tá? Não tablet. Já vou levar ele lá pra cima. Boa. Bora. Boa, bora. Vamos lá. Tem que ter aqui... Mais... Mais 24. Mais 24. Ó, muito pequenininha essa... Essa letrinha aí, véi. Deixa eu colocar mais perto aqui. Porque a gente vai pegando aqui e vai jogando lá, entendeu? Já volta aí, rapaziada. 7, 8, 9, 10. Falta 3. Eu já vou, já... Meter porrada no cara lá em cima, véi. Bora. Enquanto coisa aí... Eu vou lá em cima, meter porrada no cara. Ó. Ah, lúpulo triturado, mano. Nossa, mano. Tem que triturar o lúpulo também, véi. Essa parada aqui, ó. Nossa, mano. Tem que levar... Quantos que é? 9. Tá. Vamos levar 9 lá pra cima. Não, tem que levar tudo, véi. Não vai ter jeito, não. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, já é triturado já, mano. Deixa eu ver. Crochê. Ah, já é triturado já. Vamos colocar aqui. 1. 2. 3. 4. 5. Seis Sete Oito É isso? Deixa eu ver É, falta um Nove, beleza Vai faltar o que agora? Sete Levedura Dá pra pegar já as leveduras? Onde que é? Aqui embaixo ou lá em cima? Vai aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Beleza Agora Vamos ver aqui Ele fez tipo, ele encheu de água Fez uma Messeração Fabricação da cerveja Agora ele tá fazendo fermentação Agora fermentação Nossa, eu pedi Também pedi 250 litros Por isso que foi aqui Tudo isso aqui Só esperar aqui agora Dois minutinhos e já volta Bom, galerinha Voltamos aqui Fermentação Feito Agora Armazenamento Em andamento Tá armazenando Agora onde vai armazenar isso Que eu não sei Agora onde vai armazenar Eu não sei Deixa eu ver Aqui não é, né Olha lá Compre E coloque um rack de armazenamento Para a levedura Lembre-se De que você precisa De muitos recursos Se quiser expandir Sua produção Os funcionários Coletam fermento No rack De armazenamento Mais próximo deles Tá Agora como é que eu coloco Um rack de armazenamento Me diz Me diz Me diz Hack Aqui Hack de armazenamento Vamos colocar aqui Então Pediu pra colocar Tem vários aqui Não, não, não Esse aqui não Cancela Puta Lascou Hack de armazenamento Hack Decorativo Hack de armazenamento Ah Esse aqui É esse aqui Será que eu ainda consigo Colocar aqui em cima Não, não consigo Pô, mas já tem Um rack aqui Pra que ele quer Puta Lascou, mano Vou colocar aqui Vou colocar aqui Pronto Aí Designe Um funcionário Para a cervejaria Você pode Atribuir Quantos quiser Eles priorizam O tanque Atribuído Mas Trabalham Em todos Os tanques Com uma equipe Tá Vamos fazer O seguinte Deixa eu Parafusar Essa bagaça Aqui Siga-me Siga-me Bora O seguinte Você sabe Que você tem Que trabalhar Ali Agora Embaixo Tá Você foi Você foi Promovido Beleza Você foi Promovido E vou Colocar Você Para trabalhar Aqui Agora Na Cervejaria Beleza Vamos 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 Me Lasquei Tem que Comprar As duas Madeiras Aqui E as Duas Alças Comprei Essa bagaça Aqui Vamos Atribuir Ele Aqui Nesse Serviço Chega Chega Aqui Meu Queridão Ó Seguinte Seguinte Eu vou Gerenciar Você Trabalhe Tá Atribuir Uma Estação De Trabalho Aqui Ó Validar Beleza Compre Coloque Compartimento Com Part Dentro Da Aqui Compre Coloque Um Compartamento De Palette Dentro Da Cervejaria E Melhor Ter Pelo Menos Quatro Compartilhamentos Se Você Precisar De Malte Triturado Ah Tá Vamos Fazer O Seguinte Ó Aqui Nesse Caso Eu Vou Precisar O Que Como É Que Eu Pego Mesmo Aqui É Aqui Aqui É Isso Aqui Compartilhamento Para Tablet Vamos Comprar Aqui Ó Eu Preciso De Quatro Aqui Não Vai Caber Quatro Não Acho Aqui Cabe Ó Um Ô Caramba Um Dois Vamos Deixar Três Só Três Aí Beleza Show Fechou Todos nós Vai ter Esse esquema Aqui Tá É Compre um Novo Prédio E desbloqueie As máquinas De Engarrafamento Caraca Velho Vamos Onde Que Eu Faço Isso Será Que É Lá Em Cima Vamos Lá Pra Cima Lá Tem Aqui Tem Uma Porta Tomara Que Tomara Que Ganhe Tomara Que Dá Dinheiro Isso Aí Velho Deixa Eu Ver Aqui Atualização Empresa Será Que É Isso Aqui Eita Dois Mil Reais Velho Sala De Máquinas Puta Mas Aqui É Dois Mil Reais Preso De Construção Olha E Fala Compre Um Novo Prédio E Desbloqueie A Máquina De Engarrafamento Novo Prédio Velho Tá 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 Eu já posso pegar três contratos, tá vendo galera? Não, aqui é três Aqui é Cadê a atualização? É isso aqui ó Preço da construção Sala Sala de Envase Envase Deve ser isso aqui mano Faz o seguinte então galera Vamos deixar pro próximo vídeo, tá? Porque nós temos que fazer agora Vamos ter que fazer trabalhos de contrato pra levantar o dinheiro, beleza? Fazendo os trabalhos de contrato, nós vamos comprar essa maquininha aí, beleza? Que agora nós vamos para o prédio de engarrafamento, galera Eu acho que é esse prédio ali, hein? É aquele prédio ou é esse prédio ou é esse prédio aqui ó Engarrafamento Beleza? Então é isso aí, deixa o like, compartilha, segue o vídeo, deixa nos comentários se vocês estão achando do game Tá, esse vídeo aqui foi um pouquinho mais longo, mas deu pra adiantar uma boa parte E agora vamos pra máquinas de engarrafamento Ainda é ser esse envase aqui, galera Com certeza é ser esse envase aqui E ele é dois conto, mano E temos depois aqui as docas A importação e exportação do mercado global Aqui vem pras docas, beleza? Tamo junto, forte abraço pra vocês E até a próxima Valeu Falou galera Um abraço e é nóis Valeu